Vamos lá na segunda edição, porque a primeira que eu fiz é entrar um amigo aí no rádio e atrapalhou a gravação. Vamos lá, vamos continuar da sequência onde eu falei, valeu? Vamos lá, vamos lá. 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 É tudo ao vivo, meu parceiro, é a montagem antiga, é atual, é tudo ao vivo, é a montagem Vamos embora, vamos que volta Vamos embora, vamos que volta Vamos embora, vamos embora É o treinamento do bumbum Vamos embora, vamos embora Bate o pedrinho, termina o bumbum É só esse mesmo, afinal que eu tô do escaralhado mesmo? Que? Pega a sua saudação final. A saudação tá aí, né, não é uma unidade. Pô, a sequência é essa. O cara falar com o Benzinho tá de sacanagem, mas tudo bem, vamos lá.